Você pode se perguntar, se o éter é um ente físico tão implausível, tão improvável, algo que não pode ser visto, ouvido, sentido, cheirado ou provado, como poderíamos medir o movimento de algo em relação a ele? Em particular, como é que nós poderíamos detectar o movimento da Terra em relação ao éter? Uma resposta contundente para essa pergunta foi obtida por meio de um famoso experimento óptico, o experimento de Michelson Morley. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, bem-vindos ao Verde Científica. Nesse vídeo eu vou discutir o experimento que abalou a estrutura da física clássica, criando uma rachadura por onde entrariam todas as ideias radicais da física relativística. Se você considera que esse conteúdo pode agregar ao seu intelecto, considere a possibilidade de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Imagine que uma bala seja disparada da frente de um avião a jato em movimento. Essa velocidade da bala seguramente é mais rápida do que se ela tivesse sido disparada de uma arma empunhada por alguém no solo. Isso porque a velocidade da bala que foi disparada do avião em relação ao solo é a soma da velocidade do avião com a velocidade da bala. Assim, dois observadores, o piloto da nave e o atirador, cada um no seu referencial, vão notar uma velocidade diferente para a mesma bala. Uma análise similar nos mostrará que se a luz se move com velocidade constante através do éter, então dois observadores, um parado e outro que se move em relação ao éter, deveriam medir valores diferentes para a velocidade da luz em relação a si mesmos. Mas, como já vimos no vídeo anterior, a velocidade de um feixe de luz não é afetada pela velocidade do objeto que emite o feixe. Isso foi demonstrado de forma contundente por experimentos no final do século XIX e desde então tem sido confirmado, especialmente por experimentos cada vez mais sofisticados. Se é assim, então a luz viaja através do éter imóvel com velocidade C, que não depende da velocidade de sua fonte e que pode ser usada como uma espécie de padrão para medir o movimento absoluto do observador. Note que um observador que se move no mesmo sentido de um feixe de luz, se afastando dele, deve encontrar o feixe passando por ele com uma velocidade menor que C. Por outro lado, um observador que se move no sentido oposto do feixe de luz, se aproximando dele, deve descobrir que o feixe se aproxima dele com uma velocidade maior que C. Em outras palavras, as medições da velocidade de um feixe de luz devem variar, dependendo do movimento do observador em relação ao feixe. Essas variações indicariam seu movimento verdadeiro e absoluto através do éter. Os físicos costumam descrever essa situação em termos do que chamam de vento de éter. Para entender exatamente o que é o vento de éter, considere a velocidade das ondas sonoras dentro de um vagão fechado. O som é um movimento ondulatório que é transmitido através do ar. Como o ar é transportado junto com o vagão, o som viaja para a dianteira do vagão com a mesma velocidade em relação ao vagão, com a qual ele viajaria para a traseira. Mas essa situação muda drasticamente se nós passarmos de um vagão fechado para um vagão aberto. O ar não vai mais estar preso. E se o trem se mover a 100 km por hora, ele vai permear a massa de ar parado à sua frente, resultando num vento de 100 km por hora, soprando contra o vagão. Então, por conta desse vento, a velocidade do som que se move para a dianteira do vagão, agora será menor do que o normal, enquanto que a velocidade do som que se move para a traseira vai ser maior que a normal. No final do século XIX, os físicos acreditavam que um feixe de luz se movendo com a Terra em translação através de um éter imóvel deveria se comportar de forma análoga ao som num vagão. O feixe de luz permearia o éter resultando num vento de éter soprando na direção oposta. E da mesma forma que a velocidade do som é influenciada pelo vento de ar, eles esperavam que a velocidade da luz também fosse influenciada pelo vento de éter. Além disso, pelo mesmo motivo, eles consideravam que a velocidade da luz em relação à Terra devesse ser menor no sentido do movimento da Terra do que numa direção perpendicular a ela. Então, era de se esperar que ao comparar a velocidade da luz no sentido do movimento da Terra com a velocidade da luz numa direção perpendicular, então seria possível detectar o movimento absoluto da Terra em relação ao éter. E isso confirmaria que o éter estaria mesmo lá. A Terra se desloca pelo espaço em sua viagem ao redor do Sol a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo. Esse movimento deveria criar um vento de éter de 30 km por segundo soprando contra a Terra. Então, sob a ação do vento de éter, a luz se moveria mais rápido em uma direção do que em outra. E dessa forma, para medir o movimento absoluto da Terra, que é o seu movimento em relação ao éter fixo, era simples. Tudo que seria necessário era medir a velocidade da luz quando ela viajasse ao longo de diferentes direções na superfície da Terra. Comparando as velocidades da luz em diferentes direções, deveria ser possível detectar o movimento da Terra em relação ao éter. Em 1887, os físicos americanos Albert Michelson e Edward Morley realizaram um dos experimentos mais importantes da física, o famoso experimento Michelson-Morley. Com esse experimento, eles pretendiam detectar e medir inequivocamente o movimento da Terra em relação ao éter. Esse experimento já foi discutido aqui no canal, na série sobre fenômenos óticos. Mas eu volto a falar mais dele aqui porque ele marcou um dos grandes pontos de virada da física moderna, fornecendo algumas das bases mais convincentes em apoio à teoria da relatividade. Michelson inventou um dispositivo que ainda hoje é a essência de modernos instrumentos para medidas precisas de distância, tempo e outras grandezas, o interferômetro. Esse dispositivo se vale do fenômeno da interferência das ondas de luz para detectar diferenças mínimas no tempo que a luz leva para percorrer dois caminhos diferentes. O interferômetro de Michelson pode facilmente medir diferenças de tempo menores do que o período de oscilação da luz, cerca de um milionésimo de trilionésimo de segundo. E, com esse nível de precisão e com a enorme experiência de Michelson, ele sabia que poderia detectar variações na velocidade da luz devido ao movimento orbital da Terra. O aparato experimental foi montado numa plataforma quadrada de pedra com cerca de um metro e meio de lado e mais 30 centímetros de espessura. A plataforma flutuava em mercúrio líquido, o que eliminava as vibrações, mantinha a plataforma na horizontal e permitia que ela girasse facilmente em torno de um ponto central. Uma fonte de luz emitia um feixe que era dividido em dois por um espelho semiprateado que refletia metade da luz e transmitia a outra metade. Os feixes divididos viajavam ao longo de caminhos mutuamente ortogonais até alcançarem um espelho que os refletia de volta. No seu retorno, ambos os feixes se recombinavam, formando um padrão de interferência que depende do número de ondas em cada caminho. Com isso, eles podiam observar um padrão que consistia alternadamente de faixas iluminadas e faixas escuras, devido à interferência construtiva e destrutiva, respectivamente. Como a Terra está se movendo pelo éter, todo o aparato deveria experimentar um arrasto devido ao vento de éter, que, por sua vez, afetaria o tempo que a luz leva no seu trajeto. Quando todo o aparato era girado em 90 graus, o caminho que estava no início ao longo do vento de éter agora estaria em ângulo reto com ele. E aquele que estava originalmente em ângulo reto agora está ao longo do vento. Seja qual fosse o tempo relativo para os feixes de luz nos dois caminhos, o ponto importante é que o tempo agora deveria mudar. Essa mudança seria devida apenas ao vento de éter, porque nada sobre o próprio aparelho havia sido alterado, exceto a sua orientação no vento. Para detectar a mudança relativa nos tempos de viagem nos dois caminhos, bastaria analisar o padrão de interferência dos feixes. A mudança nos tempos de viagem deveria resultar numa mudança nas posições das bandas de interferências, claras e escuras. Essa mudança, observada à medida que o aparelho fosse girado, seria uma indicação direta do movimento da Terra através do éter. Com o interferômetro, Michelson e Morley podiam medir diferenças de tempo menores que o período de oscilação da luz com muita precisão. Ou seja, o experimento era de fato sensível o suficiente para observar de forma clara o deslocamento das franjas claras e escuras do padrão de interferência devido ao movimento orbital da Terra. Era por conta desse nível de precisão que Michelson e Morley estavam certos de que poderiam detectar possíveis variações na velocidade da luz devido ao movimento da Terra. Eles repetiram o movimento em épocas diferentes para que todo o laboratório fosse orientado de maneira diferente em relação ao vento de éter. E qual foi o resultado? Uma falha espantosa. Michelson e Morley não observaram nenhuma mudança significativa nas bandas de interferência. Independentemente de como eles girassem seu aparato, eles não encontraram nenhum sinal do vento de éter. Anos mais tarde, Michelson e Morley repetiram o teste com equipamentos ainda mais precisos. Outros físicos fizeram o mesmo com equipamentos mais sofisticados. Um teste extremamente preciso foi realizado usando uma espécie de relógio atômico baseado nas vibrações das moléculas. Este teste era tão sensível que poderia detectar um vento de éter mesmo que a Terra se movesse a apenas um milésimo da sua velocidade real. Não havia vestígio do vento de éter. Apesar do rigor do experimento, ele não foi capaz de detectar qualquer diferença entre as velocidades, o que sugeria que a Terra estava sempre em repouso em relação ao éter parado, não importando seu movimento. O éter se mostrou indetectável nesse experimento. Michelson, que estava seguro de que poderia detectar o movimento absoluto da Terra, ficou surpreso e desapontado. E não foi só Michelson que sentiu o espanto. Esse resultado negativo repercutiu fortemente entre todos os físicos da época. Nunca antes na história da ciência, resultados negativos de um experimento foram tão positivos e tão devastadores. Michelson considerou seu experimento um fracasso, embora ele nunca viesse a imaginar que esse fracasso tornaria o seu experimento um dos experimentos revolucionários mais bem-sucedidos da história da ciência. Não é de admirar que os físicos do século XIX procurassem a todo custo explicar o resultado negativo de Michelson e Morley. Não fazê-lo seria admitir uma falha lógica tão profunda que ameaçaria todo o edifício conceitual da física. O experimento em si parecia irrepreensível, então os físicos buscaram alguma explicação, alguma desculpa para sua falha em detectar o movimento da Terra. E é sobre isso as consequências e a interpretação do experimento de Michelson e Morley que o próximo vídeo vai tratar. Esse termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora, se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima.